oi joana oi xixi para deixar um super beijo para vocês oi pessoal tudo bem onde eu vou no cheiro prédio eu vou mostrar tudo para vocês lá vem comigo estamos indo aonde vamos lá olha a prima linda a gente ia cantar muito né brincar muito o caso da mão da mão para o alice oi papai oi tio oi prima duas primas hoje é uma surpresa agora ela nem imagina tanta tanta o que será alice o que será o show vai começar quem será que está aqui atrás de g olha a expectativa que tem ali atrás o que será o que será o que será o que foi que você viu ali porque você viu ali mentira você viu eles é sério é sério é sério eu vou entrar o que será que será que será que será que vai me deixar com vocês E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 E aí